Tem que aceitar. Valentina, obrigado. Eu queria falar, talvez, de um grupo mais importante. As mulheres não se queixam, ou algumas não se queixam, mas, na grande verdade, é que a maioria das mulheres estão frustradas, entendeu? Porque não é só o romântico, claro que é muito importante, não é só o espiritual, mas existe um elemento mecânico. Como eu falei, e grava essa partezinha aqui pra mim, como eu falei, Valentina, porque daí eu coloco no meu YouTube, que tem um ponto de informações, e daí a nossa conversa fica lá, qualquer pessoa quer ver, porque a gente cobre muito material. Então, gente, Valentina, vocês mulheres são muito delicadas, vocês são muito damas, né? Somos mesmo. Mas a grande verdade é 33%, gente. 33% de todas vocês nunca tiveram orgasmo. Nunca. Caso com essa merda aí não teve nenhum. 33% de todas vocês tem só lá, raramente, de vez em quando. É verdade. Aquele um terço, né? Adolescentes nem casadas que, nossa, só o ventinho já estouram. Então, o que eu tô preocupado é com aquele um terço, né? Que nunca chegou no orgasmo. Vamos explicar o porquê é tão importante essa criação de Deus, que no momento certo, gente, casamento, ele é, nós, médicos, contar outro segredinho de médico, pra saber aonde está o seu casamento, nós, o índice que usamos, índices mais simples, como no Covid, é a febre. O índice mais simples é a febre. Então, eles medem sua febre. No casamento, o índice, não é o mais importante, mas o mais importante, é evaluar. Calidade. Calidade. A gente tem um parceiro muito penal, né? Que ajuda muito cavalheiro, né? Você sempre fala bem dele. Então, mas a maioria das mais não tem isso. Mesmo aqui nos Estados Unidos, elas vivem vidas silenciosas e dolorosas, entendeu? Então, gente, a fisicalidade, nós, médicos, quando a gente fala com o casal, na hora, a gente sabe aonde está seu casamento. Quanto menos fisicalidade, pior casamento, ok? Então, o normal seria duas vezes por semana. Hoje em dia, uma vez na primavera, uma vez no verão, uma vez no outono, e uma vez no rébenhão. Só muito ruim. Por quê? Não existe exercício como sexo. Sexo queima. Sexo latino, estou dizendo latino. Não estou falando em gringo. Latino, bem feito. Termina no dia seguinte do café da manhã. Esse, ele queima 10 mil calorias. Olha, vamos, espera. Uma hora na esteira, são 300 calorias. Uma banana, 200? Então, sexo é 10 mil. Não existe exercício melhor que sexo. Aquela magrinha, amiga sua, é uma taradinha. Sim, super taradinha. Então, o que eu estou dizendo, gente? Sexo, Deus criou. Para criar um cimento naquela relação sua, ok? Então, vamos falar bem sobre o lado masculino, porque eu acho que essa é talvez o lado que estamos mais em trouble, com mais problema hoje em dia. Envenenamos as comidas, como falei no outro bloco, no bloco feminino. Então, envenenamos o homem com o transgênico. Transgênico, até a palavra mente. Vamos usar a palavra americana. Genetically modified organisms. Organismos geneticamente modificados. Modificados a quê? Estrogênio. Hormônio feminino. Soja, pior. É como tomar uma pílula de estrogênio. Você vai virar uma traveca. O que eu estou dizendo é que ela é como puro estrogênio. Mas toda a família do feijão é assim. Foi modificado. Nossa, milho nem se fala. Todas mudas de trigo. Hoje não existe uma muda de trigo que não seja transgênica. Nenhuma. Então, não comam mais sementes. Eles não mexeram com aveia. Não mexeram com aveia. Ou, se você quer fazer bolo, você sabendo que o trigo é um total veneno, vai deixar o seu filho com pênis desse tamanho, você pode moer, fazer farinha de nozes. Sim, fica aí uma delícia. Ok, gente? Então, claro, garrafa de plástico tem bespinal E, estrogênio. Então, muitas carnes que não são orgânicas têm. Leite, nossa senhora. Então, o que aconteceu? Eu falei antes. Eu encontrei um sucesso na vida. Quando virei a cirurgião plástica, 20... Nossa, 30 anos. Comprei uma mansão. Nunca mais vi homem pelado. Porque na mansão eu criei, eu construí um dojo. Uma academia de luta. Aqui mesmo, aqui dentro. Porém, o modelo, o modelo de business da cirurgia plástica mudou. Hoje, as pessoas são muito mais ocupadas. 80% trabalha. São muito mais dedicadas ao filho e à família. Então, elas não têm o tempo de voar de Sydney até Los Angeles. O custo do voo, o hotel. Então, hoje, nós vamos ocupar elas. Então, a Valentina, uma das nossas incríveis coordenadoras, ela mexe com o centro do país. Georgia, Mississippi, ela mexe com todos os centros do país. Vivi faz as costas. Mas eu estou abrindo na cidade de México, em Puebla, que é mais um centro de México. Nós estamos abrindo em Portugal. Então, hoje, o modelo é o seguinte. O cirurgião vai para a moça. Não é a moça que vem para nós. Então, eu me encontro na minha clínica em Santiago, Chile. Nossa, nós amamos os chilenos. Eu chego lá, lá chama Hard Candy. Hard Candy. Nossa, até o nome é sugestivo. Hard Candy. Doce e duro. Eu chego lá. Então, o homem toma banho junto. Como você sabe, né? Lá dentro da academia, no banheiro dos homens, vocês tomam banho juntos. Então, todos os homens pelados, eu olho para a esquerda. O cara com um pintinho de três centímetros. Três centímetros. Que é chamado micro falos. E eu penso, coitadinho. Ele vai para casa e vai se esconder para o resto da vida. Na minha geração, é assim. Eles nem tomavam banho junto com os outros homens. Na minha geração, é diferente. Por quê? Garrafa de vidro. Não tem estrogênio. Nós não bebemos leite de chó, soja. Nossa, eu acho que eu provei cerveja uma vez na minha vida. Álcool cheio de estrogênio. Cheio. Por isso que o homem que bebe muito tem seio de mulher, barriga grande e pintinho pequeno. Então, gente, eu entro na academia, olho para a esquerda, pintinho. Coitadinho. Só aquele rapaz. Daí eu olho em frente, outro pintinho. Daí eu olho para a direita, outro pintinho. Eu dou 360 em todos os homens que eu vi, pelo menos. Da geração X. De milenial para frente. Estão perguntando aqui qual é o tamanho normal. Olha, gente. O pênis ereto devia ser 9 centímetros, mínimo. Existem vários estudos. Menos que 7 centímetros ereto, ele seria microfalos. Mas é de 9 a 15. Depende do estudo. Aquele estudo da Itália é um pouquinho maior. Estudos americanos é um pouquinho menor. Mas ótimo tamanho seria 15. Ok? A nossa geração é mais de 7. Porque ele não tinha esses venenos. Então, e o pênis flasso devia ser 7 centímetros, mínimo. Melhor 9. Mas não é isso que a gente está vendo hoje em dia. Hoje, pênis flasso 3 centímetros, está ficando normal? What? Não estou brincando. Então, gente, o que eu estou dizendo é que nós temos um problema. Então, o pênis normal, mais ou menos, seria esse tamanho aqui. Eu tentei achar o microfalos que eu podia encontrar. Então, gente, que quase não existe mais. Quase não existe mais. E a grossura é igual à medida dele. Se ele é 15 assim, ele é mais ou menos 14 assim. É assimilar. Ok? Então, não se vê mais. É raríssimo hoje em dia. Então, aqui está um segredo caseiro. Ok? Alguns segredos caseiros. Salmão faz o pênis crescer. Ok? Zinco. O suplemento zinco faz o pênis crescer. Nozes. Banana faz o pênis crescer. Ok? E nenhuma semente. A única semente que pode comer é aveia. Então, é mais salmão, frutos e verduras e quase tudo orgânico. Eu acho que vale a pena. Com o jejum intermitente, é até bom que você não come tanto. Porque o orgânico é mais caro. Então, gente. Mas vamos falar de algumas coisas que você vê no Brasil. Jovem, 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 jovem. É criminal isso. Enfiando próteses. De... Então, isso aqui fica no escroto dele. Esse aqui, claro, são duas corpóra cavernosas. São aquelas colunas que apoiam o pênis. Eles perfuram cada uma e enfiam isso. Em cada uma. Uau. Esse saquinho cheio de... Está vazio. Cheio de águas salinas. Fica dentro, perto da sua bexiga. What the fuck? E naquele íntimo, tem que ligar a música bem alto. E aí você começa... Apertar o escroto. Não tem problema mecânico. Eu conheço um filho da puta lá no Brasil que faz em moço de 19, 20 anos de idade. Uau. Que crime contra a humanidade. O cara ficou milionário. Explorando esses rapazes. Então, a gente não faz isso, gente. Nós fazemos uma liposcultura. Usamos... Olha a câmera. Quanto mais fininha, menos onda deixa. Usamos essa câmera bem fininha. E nós fazemos... Olha, eu estava mostrando para vocês mais cedo que quando Deus deixa você magrinho, né? Deus dá definição. Então, vou mostrar. Olha, eu sou velho. Velho. Mas você vê que eu tenho uma definição o corpo inteirinho. Hoje eu não vou mostrar o pênis, não. Só isso já foi. Já vazei minhas fotos alguns anos atrás. Gente... Doutor Way, tenta consertar a sua imagem porque está distorcida. Está todo mundo reclamando que não está te vendo direito. Ela está embaçada? Está embaçada tremendo. Eles falam isso. É tremendo? Eu não sei porquê. Está mais embaçado do que tremendo. Será que está limpo? Verifica se você não colocou a mão aí. Dá uma limpadinha na tela. Não, na câmera. Ah, eu acho que tem um problema. Já é a segunda vez. Vou limpar a tela. Já é a segunda vez. E eles falaram isso. Que às vezes... E a gente faz muito, né? Muito a... Deixa eu colocar um pouquinho. Limpar. Nossa Senhora. Eu vou limpar, gente. Bem rapidinho. Só um minutinho. O ácido propôrido, né? Ele não estraga o telefone. Não estraga. Vamos lá. Melhorou? Não. Estão dizendo que talvez é a internet. Sinal da internet está ruim, talvez. Está melhor? Está melhor a imagem ou não? Sim, agora está melhor. Está mais próximo, eu acho. Ok. Está menos embaçado, gente, ou não? Está menos embaçado. Deixa eu ver o que eles estão falando. Gente, responde aí. Muda de lugar e ao sol. Ele já mudou de lugar, gente. E diz se melhorou, gente. Espera aí. Olha aí. Senta aí. Não. Está igual. Está igual? Vamos continuar. Vou ficar mais perto. Mas vamos continuar. Está bom. Olha, então, você vê que eu tenho definição. Então, quando Deus faz... Deixa você ser magrinho. Deus deixa você definido. Ok? Então, a gente não faz lipossucção. A gente faz lipomarcação. A gente vai deixar o seu braço bem marcadinho. O seu corpo bem marcadinho. E daí eu vou injetar o peito do cara. Eu vou deixar o peito. O meu é natural. Mas eu vou deixar o peito dele assim. Ok? E em todo mundo eu faço bunda. Nas mulheres eu faço bunda bonita. Nos homens eu faço bunda masculina. E eu entro no Brasil, o carisma fala que mulher não é sensual. Eu acho que mulher é mais sensual que homem. Então, a mulher gosta de bunda. Incrível. Então, eu entro no elevador, velho. E as mulheres apertam minha bunda. Beleza, minha bunda não... Então, eu descobri que mulher gosta de bunda também. Então, eu faço uma bunda bem bonita, bem masculina. A bunda masculina tem uma covinha. É chamado gluteocleft. E a bunda mais quadrada, entendeu? E a bunda feminina mais como coração. Então, gente. A gente coloca uma bunda bonita, bem masculina nele. Deixamos ele sequinho. Injetamos o peito dele com células de tronco. E isso que a gente usa. Então, tiramos a gordura. No Brasil, a gente usa gordura. Fica bonito seis meses. Daí, é absorvida. Aqui, a gente tira gordura. Joga fora a gordura. E ficamos com a célula tronco. E tem algumas gorduras em volta. Ficamos com a célula de tronco. Porque ela dura. Não só dura, mas ela multiplica. Então, gente. Daí, nós injetamos no pênis, ok? Olha, eu tenho que fazer uma pergunta. Se... Eu vou mostrar a maquininha que injetamos. Aqui. A maquininha... Nossa senhora, aqui, injetar. Então, gente. Pênis, né? Olha, se injetamos o lábio e fica bonito. Injetamos o olho e fica mais jovem. Injetamos o rosto e faz o levantamento do rosto com célula de tronco. Colocamos no seio e fica bonito. Colocamos na bunda e fica bonito. Colocamos na coxa e fica bonito. Não importa onde colocamos célula de tronco e fica bonito. Como é que só o pênis não ia ficar maior? Como? Me explica como é possível. Colocamos na mão. As senhoras ficam com as mãozinhas envelhecidas. Deixamos a mão jovem. Como é que a célula de tronco funciona em todo o corpo? Injetamos a cabeça e o cabelo para de cair. Inclusive, começa a crescer. Como que a célula de tronco funciona em todos os lugares, menos no pênis? Óbvio que funciona no pênis. Então, eu não faço um furinho no pênis. Nada. Eu, de longe, por outro lugar, pelo umbigo, eu passo um tubinho e eu deixo o pênis mais grosso e mais comprido. Depositando em todo o pênis e atrás do pênis. Empurrando ele para frente. Entendeu? Eu coloco um pouquinho no escroto também, porque senão fica uma bolinha muito pequenininha e não combina com o pênis. Então, gente, o que eu estou dizendo é que não é mágica. Célula de tronco, injetamos no pênis. Injetamos no lábio, injetamos em todo lugar. E, automaticamente, o pênis é como uma salsicha. Ele, você, nesse espaço aqui, dá para colocar mais de 100 ml. Mais que isso, quando eu tentei colocar mais, a pele rasga um pouquinho. Então, o máximo que ele aceita são 100 ml. Mas não é, então, que deixa ele três vezes maior. É, 100 ml é o tamanho de um, como se chama, a test tube. Como se chama test tube em português? Um tubinho de ensaio, ok? Químico. Então, ele fica três vezes, mais ou menos, três vezes maior. Mas não é isso que estamos procurando. O que estamos procurando é que a célula de tronco, nos próximos meses, ela cria um hormônio chamado Growth Factor. E o Growth Factor não só deixa a pessoa muito mais jovem, mas ele faz o pênis crescer. Seria como colocar adubo nas plantas. Como colocar adubo nas plantas. E cresce, cresce, cresce. Pesquisa de hospital de Turim, Itália. Urólogos em Turim. Descobriram a seguinte estatística. O pênis está crescendo mais ou menos uma polegada americana, que seria dois centímetros e meio. Cada três meses. Então, gente, virou a cirurgia número um que mais fazemos nos homens. Inclusive, a cirurgia que fazemos nos homens está quase ultrapassando o mommy makeover. Eu fiz muito mommy makeover nas suas pacientes. Não foi, Valentina? É verdade. Inclusive, muitos homens me ligam para fazer essa pergunta. Como você está fazendo muitas cirurgias masculinas aqui, muitos homens me perguntam. Até que ponto vai ficar crescendo? Vai ter um momento? Que momento que vai parar? Vai virar um gigante? Eu não sei responder. Eu falo, gente, vocês ligam para o Dr. Ray, vai lá na consulta e pergunta para ele, porque essa pergunta é difícil de responder. Tem um fim? Ou é a quantidade de células que você vai aplicar? Então, o que as pesquisas demonstram, como eu falei, cresce uma polegada cada três meses e eu quero que você use com o aparelho. Sabe o que tem? Quando você tem aparelho, tem aquele aparelho fixo. E o dentista, o donto, para mim, lá nos 80, ele falou, falou, Ray, eu vou tirar o seu aparelho. Agora eu quero que você use o aparelho por aí de noite. Nossa! Você sabe como eu sou tão intenso? Usei aquela merda por 40 anos. Por isso que o meu dente é tão branco e tão retinho. Então, nós também damos um aparelho para o moço. Eu vou mostrar para vocês aqui. É um aparelhozinho. Deixa eu encontrar. Aqui você coloca... Parece um astronauta. Você coloca na cabecinha do pênis. É um aparelho. Você coloca na cabecinha... Ela só é uma sucção. Você coloca na cabecinha do pênis, assim. Ok? E ele suga... Dá até para ouvir. Ele suga a cabecinha do pênis e ele fica sugando a noite inteirinha. E o pênis cresce reto. É como uma árvore. Você vê que tem a árvore que tem a tendência de crescer assim, um pouquinho torta. E você vê que o jardinheiro coloca uma barrinha de metal e amarra. Então, você tem que usar esse capacete assim. E ele tem uma barrinha do lado. e olha, espicha. Ah, para manter a companhia. Óbvio, gente. Quando eu era jovem, eu não usava o meu aparelho temporário com uma moça visitando. É o que eu estou dizendo. E você vê que a noite inteirinha ele espicha. E usando o extensor... Essa é uma extensor. Usando o extensor, a comenda das comidas que eu mandei. Cuidando da temperatura. Não se expõe a temperaturas radicais. Por que pular uma piscina super fria? Controle o extensor. Se o rapaz faz tudo que eu peço, o pênis cresce pelo menos um terço. Digamos que ele tem 15 centímetros. Imagina um terço de 15 centímetros. E é cinco, óbvio. Ele cresce cinco mais. Então, gente, o que eu estou dizendo é um sucesso enorme, mas para aqueles rapazes que não têm essa oportunidade, né? Porque... Exato. Não é para todo mundo, né? Tem erva... E só de não ter que usar prótese, né, doutor? Pensa o tanto que é... Acabou. Colocar seus dentes e colocar prótese de dente. Acabou. Nunca mais vai ser natural, ok? Então, gente, eu não trabalho para essa companhia, mas eu tomo... Esse aqui faz uns 20, 22 anos. Ele tem ervas naturais bioidênticas. Bioidênticas. Quais são? Horny, Grogui, tradição. É uma erva que os primeiros pioneiros dos Estados Unidos notaram que quando a cabra comia ela, a cabra ficava hipersexual, ficava trepando todas as cabras. Ele é chamado Horny Goat Wee. A tradução seria cabra ou danada ou tarada, uma coisa assim. Horny Goat. Horny Goat é cabra. Cabra tarada, em outras palavras. Olha o nome que o filo da puta do gringo deu para essa planta. Outra seria o Murapoma, da floresta brasileira, que os índios tomavam para crescer o pênis. cava, maca, que você reconhece, tribulos terrestres. Então, são hormônios bioidênticos. Então, quando Deus faz, não tem risco. Quando o homem faz, super risco. Então, você faz bomba, pênis do caso desse tamanho, bolinha, tamanho do amendoim. Então, gente, então, comias, eu falei, salmão, banana, nozes, ok? Ajuda, suplementos. Zinco faz o pênis, crescer muito. Os ômegas, frutos do mar. Cuidado com o estresse. O estresse vai deixar o seu pênis bem pequenininho. Pode ficar abusando do estresse. Não só você fica com úlcera, fica com o pênis pequeno. Temperatura. Cuidado com temperaturas muito baixas. Mas, também temos cirurgia, que é selar os troncos. Ao mesmo tempo, você fica sequinho, como eu. O meu é natural. Mas, deixamos uma bunda bem masculina, porque não quero que você fique fazendo engaixamentos. Vai destruir o joelho. Então, gente, é por aí, minha querida. Obrigado, Valentina. Desculpe a introdução. Obrigada, foi ótimo. Fizemos duas lives. Nós já usamos duas horas. Mas, acabou funcionando. E, obrigado por tudo, Valentina. Você cuida tão bem da comunidade brasileira. Nova Jersey, Georgia, Mississippi, New York. Nossa, ela cuida dessas moças. Não só uma incrível professora de nails, de unhas, mas ela é muito dedicada a ajudar muita gente na comunidade brasileira. Então, Valentina, me manda esse segmento aqui, hoje, se possível. Eu vou falar. Eu vou pedir para minha professora tirar, salvar e mandar para você. E eu quero, antes da gente terminar, dizer aqui para as meninas e para os meninos, quem quiser fazer, marcar a consulta. Se você estiver longe, em outro país, ou estiver em outro estado, impossibilitado de viajar, é só ligar para mim ou para Vivi, que a gente faz o agendamento para ele com consulta por Skype. Ele está atendendo por Skype. E também, dia 18, dia 23. Mas, o WhatsApp é muito bom. Skype também. mas eu acho que é mais isso sobre o WhatsApp. O WhatsApp é legal porque eu já posso enviar os vídeos. Então, hoje tem muitos recursos, né? Pode ser por WhatsApp, pode ser por Skype. Então, está sugerindo aí por WhatsApp, gente. Olha que fantástico. Olha só a facilidade hoje com esses meios aqui. Fantástico. onde a maioria das consultas, quase todos os médicos hoje em dia, o COVID, né? O Corona fez isso. Então, eu acho que quase todos os médicos em todas as profissões hoje estão fazendo a maioria das consultas online. Online. Você não precisa passar uma hora no frango. Eu vou com o online. Não precisa pagar o Uber, não precisa pagar o táxi, é só ligar seu telefone e a consulta já está feita. O que, meus queridos? E dia 18 e dia 23 de maio ele estará atendendo presencial aqui em Orlando. E entre esses dias, se tiver paciente para atender aqui em Boca Raton, se você quer uma consulta com ele presencial, me liga que se eu montar uma agenda ele vem para cá atender aqui em Boca Raton, tá? Dia 18 e 23 em Orlando. É só ligar para mim e para ver. Vamos para a clínica. Tá bom? Desde que estamos, a clínica inteirinha, todo mundo vai estar com máscara, então não precisa preocupar nem um segundo. Tudo desinfectado, gente, profissionalmente e todas as cautelas necessárias, né? Para a gente... Atender com segurança. Bem? Então, Valentina, adorei o seu Bob. Obrigada, meu amor. Lá viu? Seu cabelo... Te vejo logo, viu? As luzes estão bonitas. Se eu não fosse, se o João Clássico seria cabeleireiro. Olha, o Vanderlei em São Paulo. Tão linda, viu? É uma profissão maravilhosa. E se eu não fosse cirurgião plástico, eu seria cabeleireiro. Seu cabelo está lindo, não sei quem fez. Esse Bob. Obrigada. Os Bob. As luzes ficaram muito lindas. Obrigada. Tá vendo? Que vencedora. Você melhorou na quarentena. Ui! Tá vendo? Eu virei cozinheira, virei jardineira nessa quarentena, que eu nem sabia que eu tinha o dom de mexer com o jardim. Já plantei cheiro verde, pimenta, giló, flores. Mais um dom. Essa quarentena veio pra unir as famílias, viu? Deus escreve certo por linhas certas. As famílias estavam muito desunidas por WhatsApp, mandando mensagem pros filhos, pro marido. E agora, com essa quarentena, eu vejo todo mundo em casa, brincando, sorrindo, deitando no chão com os filhos. Não é verdade? Tem uma... Toda crise tem uma oportunidade. Olha, falando de pimenta, essa pimenta que você cria em casa, na sua hortinha lá, essa pimenta é intensamente afrodisíaca e ela aumenta muito a testosterona no homem e androgênio na mulher. Essa pimenta que vem da sua horta, não a porcaria comercial, mas aquela que você planta na horta com amor, aí no sol mesmo, ela é intensamente importante e aumentar muito a testosterona. Independente da qualidade da pimenta? Não, tem algumas na família da pimenta, todas na família da pimenta funcionam, mas na família da pimenta o melhor é aquele chili pepper, que eu nem sei como se fala em português, chili pepper. É a melhor. Deve ser a malagueta que é bacana, que todo mundo fala da malagueta, deve ser a malagueta que é boa, né? Essa palavra, não sei, aquela vermelhinha que tem é a melhor. É, ok, eu vou verificar qual pra plantar então. Meus amores, beijo, obrigada, Dr. Ray, esperamos por vocês na semana que vem aqui em Orlando. Olha, a Valentina, sabe o que é interessante? Escondidos aí na nossa audiência, tem um montão de latinos, é que eles não falam, eles têm vergonha de falar português, e eles, então, eu quero também agradecer nossas irmãs latinas, né? Que ouvem a gente, seguem a gente, porque elas também são legais e muito respeitadoras e, enfim, é tudo família, né? Somos uma família grande latina. Obrigado, Valentina, por tudo, sua paciência. Beijo, meu amor, obrigada, e desculpa, aí a gente tem feito duas mais, pra mim foi ótimo. Obrigado, te amo, meu amor, obrigado por tudo. O WhatsApp só aceita seis minutos. Divide esse vídeo, ó, faz favorzinho pra mim, manda doze minutos da melhor parte, né? Onde eu explico, ó, caseiro, faz isso, não faz isso, faz isso, aqui tá a cirurgia, manda seis minutinhos, seis minutinhos, ok? Se você tentar, ele não vai. Tá, eu vou pedir a Vanessa pra fazer. Aquele aplicativo de editar, corta ele exatamente seis minutos, manda dois segmentos pra mim, seis minutos e seis minutos, pode ser, querida? Pode, pode ser, eu vou pedir a Vanessa pra fazer, porque eu não entendo nada, mas a Vanessa faz rapidinho, tá bom? O meu Insta, tá, o meu WhatsApp, o meu WhatsApp, o meu Twitter, meu Twitter, tudo vinculado junto, você vai ver. Então, meu Insta é 33 mil, o meu Face é 300 mil, meu Twitter é 300 mil, mas o meu YouTube é 1.3 milhões. Uau. Então, a nossa conversa vai ficar lá pra sempre. Eu não tiro nenhum vídeo. Aqueles vídeos velhos estão lá 10 anos. Ai, que benção. E seguidores, Dr. Ray, me sigam, por favor. Não tem mais. Beijo. Pode mandar hoje. Manda hoje. Vou pedir pra Vanessa fazer, tá bom? Beijo, meu amor. Muito obrigada, viu? Tiro meu chapéu pra você, viu? Amor, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.